DJI VOL DJI VOL E eu tentei te esquecer, falhei com sucesso E eu até te quero, mas meu corpo é perto Se eu me rio, se eu fulgo, eu tenho um toque que me diga louco Tô tímido, 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 e eu ia morrer Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a vozinho Sabe por que que tu me tem, é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu e a vozinho DJ Evo DJ Evo Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero Mas meu corpo é perto Seu meu Seu fogo Tu tem um toque que me deja louco O time, o time, o time E eu já vou de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já vou de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o riradorzinho DJ Evo DJ Evo DJ Evo E sua sequência diferenciado de tudo e de todos É porque tu sento com carinha de neném do mundo Exé o lixo